Oi turma, hoje não vai ser nada para a cozinha, nada para a mamãe, nem nada para a vovó, nem nada para a titinha Enfeitar a cozinha, hoje vai ser para a vovó, para a mamãe, para a titinha, para a dinda Mas para fazer para a netinha, para a filhadinha, para a sobrinha e para a filhotinha Ó, uma porta tiara gente, com o vendedor de cabelo Então vem Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite Ateliê, pode ir lá se apresentando para mais um passo a passo Bem, vamos lá gente, o que nós vamos fazer aqui? Vamos cortar dois tecidos, eles podem ser iguais ou podem ser diferentes, tanto faz, tá? Esse aqui vai ser minha frente, de 40 por 30, tá bom? Eu normalmente utilizo a manta R1 ou a manta R2, nesse caso eu não vou usar a manta nem a R1 e nem a R2 Por quê? Porque as minhas que eu tenho aqui, elas não são bem encorpadas E eu preciso de uma estrutura que ela fique, ó, bem pezinha, tá? Então eu vou usar o forro Bel, esse aqui é o forro Bel, conhecido como forro Bel Ele é muito usado para estruturar bolsas Eu vou fazer com ele, por quê? Porque ele vai dar um encorpamento melhor e eu não vou precisar usar duas vezes a manta Quem não tem e vai estruturar com a manta, faz o seguinte, faz duas vezes a manta, tá bom? Se você quiser, você faz o seguinte, você pega a manta, cola aqui, tá? A R1, se for o caso, quilta, aí pega outro pedaço de manta, pega o forro, coloca e quilta também Depois você une a frente com as costas, ok? O que que eu uso aqui, ó, pra colar aqui, ó Vou usar aqui a cola temporária, tá? A cola spray temporária pra fixar o forro Bel porque ele não tem cola, ok? Agora o que que eu vou fazer? Já fiz a marcação, ó, já tá todo marcadinho, tá de 4 em 4 centímetros Então eu vou fazer o quilte aqui Fazendo o quilte aqui, automaticamente vai ser quiltado aqui Bem, passamos aqui, né? Então nós vamos fazer o que primeiro? Primeiro nós vamos achar o meio dessa peça Como é que a gente faz isso, gente, ó? Dobra no meio Certinho Marcou aqui, ó Você vem aqui e dá um piquezinho Tá? Desse lado aqui, juntou aqui, vem aqui, ó Marca E dá outro cortezinho aqui, ó Você já marcou, ó Aqui embaixo e aqui em cima Agora o que você vai fazer? Vai pegar essa ponta aqui Trazer aqui no meio, ó Trazer aqui no meio, marcar aqui E dá um piquezinho aqui também Aqui embaixo, a mesma coisa Marcou aqui Mesma coisa vai fazer do lado de cá Traz aqui pro meio E marca aqui, ó Traz aqui pro meio Marca aqui, ó Então nós já achamos todos os pontos que temos que achar Ok? Vamos pegar Eu vou trabalhar com passafita Falso Isso aqui é um passafita falso Vocês podem trabalhar com uma fita de gorgorão também Pode trabalhar com qualquer outra coisa Que ele não tenha elasticidade, tá? Não trabalhe com viés Porque o viés, ele tem elasticidade Se você colocar aqui conforme você vai manuseando Ele vai cedendo Você vai passar uma reta aqui Ó Você vai prender lá em cima E vai cortar aqui Prender aqui embaixo No lado de cá faz a mesma coisa Marca lá em cima, marca aqui embaixo Corta Você vai passar uma costura aqui em cima Uma costura aqui embaixo Uma costura aqui embaixo Uma costura aqui em cima Aqui do lado Como é que você vai fazer? Então você vai fixar aqui E vai fazer esses nozinhos aqui Que você vai passar a costura Mas pra você botar isso aqui Vamos fazer aqui uma linha Pra você não... Isso aqui não ficar torto Pra isso aqui ficar retinho Porque você não tem como prender aqui E prender aqui E ficar reto E depois você vir fazendo os gomos Então vamos fazer aqui de forma Ó Aqui tem Mais ou menos dois centímetros Como aqui já tá marcado E aqui já tá marcado Nós passamos uma linha reta aqui Ó Passamos uma linha reta aqui Daqui pra cá Você marca um E daqui pra cá Você marca um Então você tem aqui, ó O seu meio Que você vai vir Ó Você vai botar na máquina Vai prender aqui Aí aqui você vai vir, ó E vai fazer Um gominho aqui E passar a costura aqui embaixo Vou fazer assim de lado Fica melhor pra vocês Ó A linha tá aqui Você vai prender aqui Vai fazer um gominho Puxa esse gominho pra cima E passa aqui a costura Puxa o gominho pra cima E passa aqui uma costura Prendeu Puxa o gominho pra cima E assim sucessivamente Até você chegar lá embaixo Ok? Vou prender essas todas E já volto pra mostrar pra vocês Gente, isso aqui é a canetinha Que apaga com ferro, tá? Ó É essazinha aqui, ó Bem, pessoal Vamos fazer quatro alcinhas Tamanho do tecido é 15 por 11 Tá? Aqui, ó 15 por 11 Dobrei Direito com direito Pra enrijecer um pouquinho a salsinha Eu tô botando aqui Entretela Vocês podem botar a manta também Não tem problema nenhum Podem botar o nylon 600 Ou podem botar o TNT Tá? Aqui eu tô colocando duas vezes A entretela Boto assim por trás Ó Seguro aqui Vou passar uma costura aqui Aqui e aqui Deixar essa parte aqui aberta Pra poder desvirar Vou fazer isso nos quatro Nas quatro alcinhas Ok? Você desvirou Marcou aqui o meio Ó Marcadinho o meio Dobrou, marcou o meio Desvira aqui Você vai achar aqui, ó Vai procurar aqui, ó O meio Daqui da pontinha da fita Até aqui Vai marcar o meio Fazer isso nos quatro cantos, ó Por quê? Porque com essa partezinha aqui Marcada Você vai colocar assim, ó Virado pra dentro, ó Partezinha aqui Partezinha aqui Você vai chegar aqui E vai fixar aqui Você vai fazer isso Com as quatro pontas Ó Depois você vem aqui E passa uma costura Pessoal Eu não tô Não tenho um pauzinho Pra colocar aqui dentro Então eu tô improvisando E vou colocar nesse cabide aqui, ó Vou fazer esses Vou prender esses quatrozinhos aqui E já volto pra gente terminar Obrigada, ó Os quatro O que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos passar um viezinho aqui Em toda a sua volta Quem não sabe Quem não sabe colocar viés Dá uma olhadinha aí No meu card Que tem ensinando passo a passo Quatro Não sei se é três ou quatro maneiras De colocar viés Vou colocar esse viés Fazer os cantinhos mitrado Quem não quiser fazer canto mitrado, gente É só fazer uma Redondinho aqui, ó Que tá tudo certo Que aí você passa o viés De vez Não precisa fazer Quadradinho aqui Facilita muito Bem, turma Ó Já passei o viés Em volta dele todo Aqui, ó Tudo presinho Tudo bonitinho Tá? Aí o que eu fiz? Coloquei os botões De tic-tac Ó Tá? E aqui em cima Eu coloquei um mimozinho, ó Um enfeitezinho Se vocês quiserem colocar Vocês coloquem Se não quiserem colocar Não precisam colocar Ó Tá vendo? É assim que fica Vamos fechar os botões Certo? Vai embora não Vai embora não Vai embora não Fica aí Fica aí Aguenta mais um pouquinho Nove minutinhos Ó Já fechei os botõezinhos O que que eu fiz então? Pra prender aqui, gente Ó Pra prender aqui Vocês podem colocar É Um Pauzinho Não tem problema nenhum Se vocês podem colocar Tipo na parede Na porta do armário Por dentro Né? Vocês podem colocar O pauzinho Agora vocês podem colocar O cabide Que foi o que eu fiz Eu não tinha um pauzinho Pauzinho, gente Não é pauzão não É um pauzinho Eu peguei um cabide Feio, horroroso Muito feio Meu preto E Encapei ele Tá? O que que você faz, gente? Prende a fita aqui Vai rolando, rolando, rolando Com força E depois bota cola Do início e bota cola No final Tá encapado O seu cabide Ele pode ser de madeira Ele pode ser de plástico Ele pode ser de acrílico Ele pode ser de ferro Ele pode ser do que você quiser Material que você quiser E botei um lacinho Pra fazer mais um mimozinho No mesmo tom Do meu cabide Poderia ser um rosa mais forte Aí é com vocês Ó Use a cabeça, gente Use a cabeça Que aí fica tudo, ó Numa nice Tá? Aí o que que a gente faz? Aberto aqui Colocamos o cabide O cabide Aqui dentro Né? Fechamos E está pronto O nosso Porta tiara Aqui você bota os prendedorzinhos de cabelo Ó Aqui E aqui você bota os arquinhos Da sua filhinha Da sua netinha Da sua bisnetinha Eu não tenho netinha, gente Meu filho disse que não quer ter filho Então eu não vou ser avó nunca Vou ficar com a tia vó Fazer o que, né? Filho único Não tem jeito Pode adotar o filho do Aline Tá bom? Então tá aqui Tudo bonitinho De acordo com o que vocês pedirem Tá bom? Ó Um beijo muito No coração de todos vocês Fui Tá bom? Tá bom? Tá bom?